Olá meu povo, me preparando agora para subir o drone e mostrar as maravilhas de Guarajuba ok? Vou mostrar a entrada da cidade, estou subindo o drone aí agora, agora estamos chegando aqui na 099 e aí a gente vai virar o drone para mostrar para você a entrada de Guarajuba se você estiver em Salvador e quiser vir para Guarajuba, dá em torno de uns 67 quilômetros ok? Tem um pedágio, mas vocês não vão se arrepender, muito bonito mesmo vamos seguir em frente aí, a entrada é logo aqui, à direita, seguindo em frente aí você vai para o litoral, praia do Forte, é um monte de lugar aí, vai até Paracaju se quiser descer a rampa aí direto beleza? Vamos entrar aqui, mas o objetivo agora é entrar para Guarajuba e eu gravei lá na Praia do Forte também, esse mesmo processo que eu estou fazendo aqui, eu vou fazer lá na Praia do Forte mas isso aí vai ser outro vídeo, outro vídeo, beleza? Dei uma pausa no drone aí, que é para vocês situarem na entrada, logo na entrada aqui tem essa é mais ou menos uma portaria, uma área de segurança, mas é livre, vocês podem entrar tranquilo aí e aí vai descendo aí legal vamos lá não esquecer de compartilhar e dar o joinha vídeo de qualidade para vocês do canal Robert Santos valeu? Um abraço para todos os meus inscritos todos os inscritos do canal o celular aqui deu um toque lá na frente, não sei se vocês estão vendo aí, um rio ok? aqui, aqui no Alagoas que passa pela... mas na verdade ele desemboca aí né e vai para o rio Jacuípe mas dá para vocês tomarem uma banha, é uma maravilha lá em Praia do Forte também tem isso aí aí vai dividir a pista aí, o rio Alagoa passa por baixo, tem um duto aí por baixo e aí vamos nessa e agora eu vou... aqui está na entrada, você já viu a entrada de Guarajuba Guarajuba cidade tá, vocês estão vendo aí é... e vou subir outra parte do vídeo já é... dentro da cidade mostrando a praia para vocês que é uma maravilha beleza? continuando com o nosso passeio aí aqui logo na frente vocês vão ver um estacionamento tem uma obra aqui aqui é estacionamento aí vocês podem estacionar aqui lá dentro da cidade também tem estacionamento a gente vai chegar lá eu só vou deixar uma observação então o estacionamento geralmente aí os cara cobra 40 a 30 reais com negociação ok então leve um cascalho que as coisas aí também não é muito barato não do lado aqui tem outra lagoa eu vou dar uma parada aqui com drone para vocês dar essa analisada legal aí curtir essa paisagem aí eu suspendi um pouco ele abaixei a câmara para a gente ver mais essa lagoa aí e essa lagoa ela desemboca no rio Jacuípe então... não claro é evidente que aí não tem condições de tomar banho que está cheio de vegetação em cima eu esqueci o nome que dá isso aí mas lá no fundo você está vendo que tem água tranquila o lugar para tomar banho aí é que não falta ok mas vamos seguindo o nosso passeio aí vou falar mais um pouquinho aí depois vou botar uma musiquinha pra vocês ir curtindo essa paisagem eu acho que vocês vão gostar eu vou dar uma sugestão se vocês puderem assista esse vídeo pela qualidade dele em uma Smart TV que daí vocês vão desfrutar mais da qualidade da paisagem ok aqui é outra lagoa aqui no fundo são os condomínios resorts, tem hotel e etc mas aqui a gente ainda está na entrada da cidade não dirá na entrada da cidade no meio da cidade já praticamente chegando aqui tem um duto que passa aí no meio como eu já tinha me referido por lá atrás na sequência do vídeo e vamos seguir eu vou colocar uma musiquinha aí e... e se tiver necessidade de outra intervenção eu volto lá na frente é a praia daqui a pouco a gente chega lá aperte o cinto que o piloto sumiu e vamos nessa quero mandar um abraço para todos meus inscritos do canal aí minha galera toda aí um abraço é... logo depois desse vídeo eu vou colocar um outro vídeo no ar que é lá da praia do forte nesse mesmo processo mas é muito bonito vocês vão gostar beleza? não esqueça de compartilhar o vídeo indicar para os amigos se inscreva no canal por gentileza não custa nada vocês não vão pagar nada só uma questão de bondade esse trabalho que eu tô fazendo aqui para o youtube reconhecer se vocês não se inscreve no canal e não dá o joinha infelizmente fica meio complicado beleza minha galera mas eu acredito e vocês tem um coração legal vou colocar uma musiquinha aí no fundo ó ó que maravilha desse desse lago aqui ó que maravilha aqui tudo é lago né só que tá engraçado né de um lado tá limpo do outro lado tem ó eu me esqueci o nome dessa dessa planta que dá em cima do rio e cobre aí alguém se alguém souber aí fala aí nos comentários aí por gentileza eu agradeço ali ó eu tô bem do outro lado da cidade ali ó pilotando aí o drone esse drone aí galera é o DGI Mini Drone Pro 3 não é o contrário é drone DGI Mini 3 Pro eu não tô ganhando nada da DGI aí do drone mas se quiser fazer uma parceria para divulgar aí eu tô divulgando o drone de você sem ganhar nada só entrar nos contatos aí a praia lá que maravilha estamos chegando na praia vamos embora vamos tomar esse banho de mal aqui agora tá bonito mais é isso aí de vez em quando essa pausa sem você falar nada é porque eu fico admirando essa paisalha aqui quando a gente tá gravando com o drone a gente fica muito concentrado né ali observando para o drone apesar do drone ter sensores de algum obstáculo alguma coisa mas a gente fica ligado porque tem torres aí de telefonia tem muito pé de coqueira nessa região então a gente tem que ter muito cuidado na operação e ligado no tempo de operação do drone mas continue assistindo beleza meu povo? e aí do fazer ficar sempre ele como ele 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.